Vocês gostam de revelações, né? Eu sei que vocês gostam, então você tá no vídeo certo. Você sabia que o Ragnarok já havia sido anunciado logo no início de God of War 2018? Exatamente isso, você não ouviu errado. O Ragnarok já havia sido anunciado bem no início dessa campanha, e eu vou trazer essa revelação no vídeo de hoje pra vocês. Então fica aí de boinha, porque o vídeo tá recheado. Simbora! Opa, e aí meus consagrados, e aí meus consagradas, vocês estão bem? Espero que todos estejam bem. Wesley aqui, e é o seguinte, antes de mais nada, eu preciso fazer uns agradecimentos especiais no início do vídeo de hoje, tá certo? Pra você que não tá entendendo nada, essa webcam que você tá me vendo agora, ela tá dando muito problema aqui pro canal. Ela realmente não presta, essa é a realidade. Ela tá muito, muito ruim e tá me dando muito problema. Seja na gravação e também na pós-gravação, que é a edição. E sendo assim, eu fiz uma vaquinha humilde aqui no canal, pro pessoal tá me ajudando a adquirir uma webcam de qualidade. Porque é isso que eu prezo. Eu gosto de entregar qualidade máxima o possível pra quem me assiste. Seja de áudio ou seja de vídeo. Eu vou deixar um vídeo linkado aqui no card pra vocês, onde eu explico muito melhor a situação dessa webcam, beleza? Porém, entretanto, todavia, contudo, já fizeram três doações aqui pro canal, que vai ser de grande ajuda pra gente adquirir uma webcam nova. Então, eu quero agradecer especialmente ao Eric Riva, ao Ricardo e ao Nando Code Experts. Eles já fizeram três doações aqui pro canal e eu já tô guardando tudinho pra gente fazer a compra da webcam nova. Então, muito obrigado de coração. Muito obrigado por ajudarem e por acreditarem no meu trabalho. E agora sim, simbora pro tema do vídeo. Pois é, meus consagrados e minhas consagradas. Como eu disse, Ragnarok, o fim do mundo nórdico, já havia sido anunciado logo no início de God of War 2018. Tá ligado? A primeira vez que a gente encontra o Baldur, que a gente vai lutar com ele, ele tem umas tatuagens estranhas, né não? Porém, essas tatuagens têm um significado bem cabreiros, que dá um arrepio na espinha. E eu vou traduzir essas tatuagens pra vocês agora. Lembrando que essa tradução foram os próprios inscritos do canal que mandaram lá no Discord oficial aqui do canal. Então, se você quiser fazer parte do Discord, tem link aí na descrição, tá certo? Já emendando também com essa informação, caso você queira ajudar também na vaquinha da webcam, é só acessar o link do Pix Humilde que tá aí na descrição, beleza? Dito isso, muito obrigado aos inscritos que mandaram a tradução das tatuagens que são runas, né, do Baldur. Eu sei que já tem vídeo sobre isso aqui na plataforma, diversos outros criadores já fizeram. Porém, como mandaram e pediram pra eu trazer, então eu tô aqui respondendo ao pedido dos meus inscritos, tá certo? Então, desde já eu agradeço e esse é o vídeo que vocês me pediram. Beleza, então, eu quero começar traduzindo essa primeira tatuagem que vocês estão vendo aí. É essa em runas vermelhas, sobre os ombros aí do Baldur, na região das costas dele. Na tradução dessa tatuagem, está escrito Amaldiçoado. O que faz um link perfeito com a persona do Baldur apresentado pra gente em God of War 2018. Ele se sente um deus amaldiçoado. A gente sabe o que acontece no plot da história e a gente sabe também o porquê que ele se sente amaldiçoado. Bem nessa tatuagem aí do lado esquerdo do peito, próximo dos mamilos polêmicos do Baldur, sabe o que que tá escrito? A tradução é a seguinte. Eu sou a morte. Exatamente. O que já faz um link direto também com o Ragnarok, o crepúsculo dos deuses, que traz a morte para os deuses e pra todo o mundo nórdico. Já na tatuagem da região do tríceps do Baldur, a tradução é a seguinte. Nunca perdoar. O que também faz um link claro com a própria Freya, que foi quem amaldiçoou ele, já fazendo um link com a tatuagem anterior que a gente traduziu. Ou seja, ele nunca irá perdoar a Freya e ele marcou isso na sua própria pele. Voltando para as tatuagens da parte frontal do Baldur, sabe esse símbolo na parte esquerda do peitoral dele? Então, tá escrito o seguinte. Esconda-me em sombras para eu vencer as trevas. Continuando ainda no peitoral dele, no lado direito, tá escrito o seguinte. As luzes confiam em mim com temor, para que eu possa senti-las em minhas mãos. É, eu não entendi muito bem essas do peitoral. Só sei que é meio cabreiro, deve ter um significado. Se você entendeu o significado dessas tatuagens, por favor, comenta aqui que eu quero saber porque eu não consegui entender muito bem. E agora, a gente vai para a mais polêmica de todas que já estava na nossa cara. Na mitologia nórdica, a morte do Baldur tem um grande significado. Ela é basicamente um estopim também para o início do Ragnarok. Pois na mitologia nórdica, Baldur morreu por causa do Loki, uma travessura do deus Loki. E Baldur era basicamente o queridinho dos deuses na mitologia nórdica. Sendo assim, Odin e os outros deuses lá na mitologia decidiram dar um castigo para o Loki por ter cometido esse crime contra o Baldur. E Loki só se soltaria do seu castigo, sairia da sua prisão para liderar o exército que lutaria contra os deuses no Ragnarok. Então é basicamente um estopim, após o Loki cometer esse pecado, ele ficou matutando aquilo sempre. Que no Ragnarok, ele iria se vingar por aquela barbária, entre aspas, feita contra ele por causa de uma brincadeira que ele fez. Era basicamente isso na mitologia nórdica. Aqui no jogo, o Loki é o Atreus. E quem tira a imortalidade do Baldur? O próprio Atreus. Quem finaliza ele, quem passa ele para a valeta, é o Cleitão. Mas, entretanto, ali indiretamente, quem foi o responsável para tirar a imortalidade dele para o Kratos poder sim passar a valar nele foi o Atreus, que é o Loki. Então tem um link bem da hora aí com a mitologia. E agora a gente chega no ápice da informação, que é o próprio Ragnarok. A tatuagem da garganta, que tem até umas escrituras bem estranhas com um símbolo nórdico que lembra até uma careta, alguma coisa assim. Tá escrito o seguinte, eu sou o sinal do Ragnarok. Então é incrível você saber que tanto na mitologia nórdica, quanto dito aqui no jogo, eles fizeram esse link. E o que vem logo após de God of War 2018, após a morte do Baldur, God of War Ragnarok. Mano, é muito bom saber essas coisas. Como eu disse lá no início do vídeo para vocês, eu sei que já existem vídeos traduzindo as tatuagens do Baldur aqui na plataforma. Porém, como meus inscritos traduziram, me mandaram e pediram bastante para eu trazer, eu decidi trazer. E já linkei também com os agradecimentos que eu queria fazer logo no início do vídeo, tá certo? Se você tem alguma ideia de vídeo para me mandar, por favor, entra no Discord, você será muito bem-vindo. Ou me segue lá no Instagram e me manda lá, tá certo? Não esquece de dar uma conferida no link aqui da descrição, caso você queira ajudar também na Vaquinha Humilde para a nossa nova webcam. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri